Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem. Já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje a gente vai falar da influência que Matrix teve em Resident Evil. Teve, sim, senhor! E a gente vai conversar sobre isso. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você também tá empolgado pelo lançamento do novo filme do Matrix? Gente, eu tô. Eu tô muito, porque eu assisti todos os outros. Eu vou reassistir pra poder assistir o novo filme do Matrix. Se Deus quiser nos cinemas, então vacinem-se pra vocês também poderem ir no cinema. Ai, meu Deus! Mal posso esperar! Que momento pra estar vivo, né, gente? Que momento! Mas antes da gente começar a falar sobre as influências de Matrix em Resident Evil, eu vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, ó. Tem um botãozinho vermelho lindo aqui, ó. Ele tá pedindo pra você clicar nele. Chama Inscrever. Clica nele, clica no sininho, seleciona a opção Todas, pra você receber todas as notificações de vídeos novos aqui. Já clica no likezinho também. Ajuda muito a gente a espalhar esse vídeo pra mais pessoas. E, claro, compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, o primeiro filme da saga Matrix, ele foi lançado em 1999. E ele trouxe uma inovação pros cinemas, pra aquela câmera que pausava, congelava o momento, mas só que ela circulava ali, né, em torno do ator. Aí também tem aquela cena em que o Neo tá desviando ali das balas. Então, foi um negócio, assim, extremamente revolucionário, né? Além de ser um filme incrível, né, gente? Ser uma saga incrível. E aí, Resident Evil, é claro que se inspirou também no Matrix. A gente vai falar um pouquinho disso. E lembrando que o Matrix 4, ele vai lançar no dia 22 de dezembro desse ano. Eu tô bem empolgada. E será que vai influenciar de novo o cinema, os jogos, a cultura pop no geral? Será? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Mas o jogo que mais foi inspirado, que mais teve influência do Matrix na franquia Resident Evil, com certeza foi o Resident Evil Code Verônica, né, gente? Afinal de contas, ele foi lançado em fevereiro de 2000, né? Primeiramente ali pro Dreamcast. E ele tem umas cenas que são bem Matrix. Tem uma cena em específico em que o Steve, ele pula de um vidro pra salvar a Claire, em que ela tá sendo atacada ali por um Bandersnatch. Ele tá quase esmagando a cabeça dela e aí o Steve pula com as armas ali e a câmera dá a volta em torno dele. Igual a câmera faz na hora que a Trinity vai dar aquele chute no cara que ela fica ali naquela posição, né? E aí a câmera roda em torno dela e ela, pum, ela dá o chute. Então o Steve cai logo em seguida, né? E aí atira no bicho e salva a Claire. E o Wesker, gente? O Wesker, ele é todo Matrix, né, gente? A gente tem aquela versão que é a versão Extended, né? Que é Resident Evil Code Verônica X, que no Japão ela foi lançada como Complete Edition, né? E o Dreamcast recebeu essa versão japonesa. Foi até a primeira que eu joguei dessas versões X aí, né? A versão X do Resident Evil Code Verônica. E tem a cena em que o Wesker, ele vai, né, dar uma treta ali com a Alexia depois que ela se transforma. Ela joga fogo nele e ele pega e dá a volta. Ele anda na parede e isso também é extremamente Matrix. E o momento em que ele tá dando soco nela também é um momento meio em câmera lenta, sabe? Extremamente Matrix também. Imagina na época, você vendo essas cenas assim em Resident Evil? Ah, que coisa mais linda, gente. Ah, foi muito incrível. O Wesker, num todo, né, nas cenas em que ele aparece, principalmente nessa versão X, ele tá extremamente Matrix, né? Extremamente um desses agentes aí do Morpheus que entra ali pra combater, né, os agentes que estão na Matrix. E, inclusive, o próprio visual do Wesker, né, no Resident Evil 5, com aquele sobretudo e tudo mais... Gente, aquilo é muito Matrix, é tipo o visual do Neo ou do Morpheus mesmo, quando eles entram ali na Matrix, dos estilosos. E a gente pode dizer que o Wesker, ele é quase como se fosse o escolhido, né, gente? Dá pra dizer isso? Porque o Spencer, né, o Spencer diz isso pra ele, né, que ele foi o único das crianças Wesker que sobreviveu. Então, ele é meio que o escolhido ali, foi o único que sobreviveu às injeções ali do vírus progenitor. E ele conseguiu resistir, né, à toxicidade do vírus progenitor, que é extremamente agressivo. Tanto é que o Wesker, ele diminui essa agressividade do vírus progenitor com os anticorpos do T-Virus, que são produzidos pelo corpo da Jill, pelo organismo da Jill. Ou seja, ele usa esses anticorpos pra diminuir o progenitor e aí ele criar o Uroboros. E é aquilo, né, gente? O Wesker já usava álcools escuros à noite, né? Botava um sobretudo nele, só deixou, mas, ó, show de bola. Bem estiloso, bem Neo, bem Morpheus. E assim, eu não sei vocês, mas no Resident Evil 4, quando mostra no Separate Ways, o Wesker entrando em contato com a Ada e a gente vê ele usando o satélite ali, e ele tá numa sala cheia de telões, me lembra muito a própria nave, né, do Morpheus, que é a Nabucodonosor também. Eles usam ali pra poder resgatar as pessoas, né, que estão presas na Matrix. E é assim que o Neo também, ele é resgatado, né? E não sei, não sei se é uma influência, não sei o que que é. Mas eu lembro. E vocês? E o Jake, como um bom filho de Albert Wesker, né, um filho biológico que nunca foi reconhecido, porque o Wesker nem sabia da existência do Jake, ele também tem os seus momentos ali, Matrix, câmera lenta, de fazer uma graça, né, bem o novo escolhido, o escolhido 2.0, o escolhido Resurrections. Só que não. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Eu não poderia deixar de fazer um vídeo falando de Matrix e comparando com Resident Evil. Gente, eu já fiz até do Game of Thrones, sabe, comparando personagens de Game of Thrones, né, com personagens de Resident Evil, porque eu sou louca, sabe? É o meu canal, eu faço o que eu quiser, eu tô hypada pra esse filme, sim. Vou falar de Matrix nesse canal, sim. Comparando com Resident Evil, é claro que aí também, né, fazer resenha do filme do Matrix, né? Mas enfim, vou comentar em live com certeza o que eu achei do filme, né? Então não perde nossas lives lá no site roxo, terças, quartas e quintas, às 19h, e às sextas-feiras aqui, às 19h também. Mas, ó, justiça seja feita, tá? Porque tem o slogan, né, do Enter the Matrix, né, entre na Matrix, mas Resident Evil criou o Enter the Survival Horror, tá? É o poder, meus amigos, é isso. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, gente. Quero muito saber a opinião de vocês. E lembrem-se que vocês podem apoiar o nosso canal, o nosso site, o nosso podcast, todo o nosso trabalho nessa internet com Resident Evil e com jogos relacionados, contribuindo no padrim.com.br barra Resident Evil Database. Sabia que você pode apoiar por R$1,00 por mês no seu cartão de crédito? Bota lá no seu cartão de crédito R$1,00 por mês. Será que o trabalho que a gente faz aqui vale o seu R$1,00 por mês? Eu acho que vale, né? Você não acha, não? Você também pode ser membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se o botãozinho não estiver aparecendo pra você, não tem problema, tem link na descrição. E também tem um redirecionamento aqui. Você pode ser membro a partir de R$2,99 por mês e você vai ter acesso a vários benefícios, entre eles os nossos emotes e o nosso grupo exclusivo do Telegram. E claro, já que eu falei do site roxo, você também pode ser um sub lá, se você quiser, a partir de R$7,90 por mês. Mas se você for assinante do serviço Amazon Prime, é só você vincular a sua conta do Amazon Prime com o site roxo, lá nas configurações do site roxo. Aí você entra no nosso canal e você clica em inscrever-se e vai aparecer a opção pra você se inscrever de graça pelo Prime. E aí eu vou ficar muito honrada de receber o seu Prime, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Faltou um óculos escuro, né? Cadê meus óculos escuros, hein? Nem sei. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho